Bota o colete que é o bala da tropa, mané A putaria vai começar Pode copiar, carai É o Ricardinho sem neurose É o DJ do baile, o famoso machuca-chota Safada na neurona, sabe que é gostosa Sabe que é a putaria, depois que acabar o baile Eu fudei na shotinha dela, machucando com puta Esse é o DJ do baile, o famoso machuca-chota Esse é o DJ do baile, o famoso machuca-chota Bota, 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 o famoso machuca-chota Bota, 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 o famoso machuca-chota Tá lá no baile, foi que quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade, patria, ele me arrastou Bem me excitando, queria sucumar, mexer Mas chata mesmo, né mãe? Bota, 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 o famoso machuca-chota Bota, 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 o famoso machuca-chota Bota, 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 bota Sabe que é putaria, depois que acabar o baile eu fudei na chota E andei lá machucando por puta radeio Esse é o DJ do Bairro e foi muito machuca chota Esse é o DJ do Bairro e foi muito machuca chota Ota, 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 machuca chota Eu tava no Bairro e foi que quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade e Patrícia ele me arrastou Tem homem excitando, queria só comer minha chota Manchota mesmo na mãe Bota, 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 bota Tá muito mais chocada, bota, bota Tá muito mais chocada, bota, bota, bota Bota, 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 bota Tá muito mais chocada, bota, bota Tá muito mais chocada, bota, bota Neurose no beat Isso sim é o petose de hit YouTube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe